E os menor do paraíso, oi pode ir pra que não faz pose Joga o dedo pro alto, faz o símbolo da hangilose Joga o dedo pro alto, faz o símbolo da hangilose Já lançaram o galavote da eco e do cangurô Mas não tem para ninguém, nem pro bonde da juju As camisas é muita treta, os bonés também é zica Isso é marca de ladrão, é a marca da quadrilha Foi essa marca que eu vou dizer, agora falo pra ti Foi é a hangilose, direto do avali Joga o dedo pro alto, faz o símbolo da hangilose Joga o dedo pro alto, faz o símbolo da hangilose E os menor do paraíso, oi pode ir pra que não faz pose E os menor do paraíso, oi pode ir pra que não faz pose E os menor do paraíso, oi pode ir pra que não faz pose Joga o dedo pro alto, faz o símbolo da hangilose Dedo pro alto, faz o símbolo da hangilose